Até agora sim, mas eu estou mais aguardando a parte de amanhã, que é um pouco mais marroquina. Até agora eu estou na França. Medina tem o bairro residencial, mas tem também sítios históricos. Música E assim começa a negociação dos corpos. Aprendam. 5 por 150, Patrícia. 5 por 150, a gente vai pagar 5 por 120. Não, não vai pagar 40. Ô Patrícia, tu tem que nos ajudar, Patrícia. 5 por 150, a 40. Isso, ele está fazendo por 40, se ele fizer. Não, ele não quer pagar. 4 por 250. 4 por 220. 5 por 150. 50. 50. É, porque eu falei que ia pagar. Vocês aprenderam como é que é? Então tá bom. Vamos lá! E vou fazer um acabamento. Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal Se inscreva no canal